As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera Além do meu choro de moça perdida, gritava a cidade E o fogo do amor sobre a chuva a instantes morrera Chuva ouviu e calou o meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera Além do meu choro de moça perdida, gritava a cidade E o fogo do amor sobre a chuva a instantes morrera A chuva ouviu e calou o meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade A chuva ouviu e calou o meu segredo A chuva ouviu e calou não queria É ac Shanchez cora Pegas compaçu e pedia